Caro povo de Vargem Grandópolis, eu, ou Superman, preciso tirar umas férias. Não foi fácil trabalhar durante esses dois dias que eu fiquei aqui com grande intensidade, mais ou menos uma hora por dia. Isso cansa. Por isso, vou tirar umas férias. Mas não vou deixar vocês desamparados. No meu lugar, deixarei ela, a minha prima, Cara Shirley. Oi. Fala meu nome. Esse é meu nome secreto. Ah, não era f... É a Supergirl. Essa daqui é a Supergirl. Isso, isso. Obrigada, querido primo. Eu agradeço a sua confiança. Claro. Dada a mim, não se preocupe, povo de Vargem Grandópolis. Eu serei muito fiel a vocês, irei ajudá-los no que precisarem. E fique em paz, viu, querido primo? Pode fazer sua viagem. Obrigado, obrigado. Não esquece de fazer uns stories, coisas assim, pra gente poder ver e curtir. Tá, deixa comigo. Pra onde você vai? Eu vou pra Osasco. Vou voar lá com os pombos. Ah, que legal. Com cachorros quentes. Tudo bem, primo. Vá. Vá em paz. Sim, eu vou. Ele vai. Olha que eu vou, hein? Pode ir. Tchau. Tchau. E foi assim que Supergirl assumiu a proteção do povo de Vargem Grandópolis. Com tantos poderes incríveis, não demorou muito para que Supergirl se tornasse a melhor super-heroína que a cidade poderia ter. Socorro! Socorro! O que está acontecendo aqui? Um ladrão? Devolva a bolsa dela. Não. E a lá? Meu Deus! Você não faz jiu-jitsu, menina? Gente, é doida. Você está tão doida, gente. Gente, sai a lanchi, viu, Shirley? Pra não matar o lego. Aqui está a sua bolsa. Obrigada. De nada. Socorro! Socorro! Oh, não! Não se preocupe, morador de Vargem Grandópolis. Eu estou aqui para lhe ajudar. Em breve você sairá desse sufoco. Eu tinha texto. Não posso fazer nada, tá? Tem que esperar. Agora, olha só, presta atenção. Minha força. Muito obrigado. De nada. Agora você está livre. Você salvou minha vida. Eu sei, eu sei. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Olá, o que está acontecendo? Ah, você, Shirley! Eu sou a Supergirl! Eu achei que ia vir o Super-Homem! Não, nada de Super-Homem. Qual é o seu problema? Eu quero Super-Homem! Eu quero Super-Homem! Ah, já sei! É o seu braço, né? Sim! Estou vendo. Caiu de novo. Pera. Aqui está. Isso. Coloque meu braço no lugar, por favor. Calma, eu já vou fazer isso. Me ajude! Socorro! Calma! Eu já estou lhe ajudando. Vai logo, Shirley! Aí você demora. Pera. Anda devagar, garota! Pera! Chama o Super-Homem! Chama o Batman! Qualquer um! Aê! Consegui! Seu braço está de volta no lugar. Mas você demorou, garota! De nada! Socorro! Socorro! Estou ouvindo mais alguém me chamando? Não, não! Socorro! Mais alguém está em perigo? Eu já estou indo para ajudar. Socorro! Socorro! Alguém precisa me ajudar! O que foi? Você está em perigo? Eu ouvi o seu chamado? Não, na verdade, agora o meu teto é mais urgente, né? Que você acabou quebrando. Ah, mas isso depois você conserta, né? Era isso? Não, não, não! É um outro problema gravíssimo! Seu nome é Super... Girl. Super Girl! Um problema gravíssimo! Ah, certo! E eu posso te ajudar! Só alguém muito poderosa pode me ajudar! Exatamente! É isso que eu ia dizer! Eu sou muito inteligente, muito forte, muito poderosa! Eu acho que essas são qualidades suficientes para te ajudar, não acha? Ah, eu não sei, porque o problema é grave! Sério? O problema é muito, muito, muito grave! Então, me conta para a gente saber o que é e como eu posso te ajudar! Ali. Ali o quê? Ali em cima! Mas é uma barata! Isso! Nem fala o nome, nem fala o nome! Mas é só uma barata! Não! Não, 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 não! Não, eu sou uma barata! Eu vi ela abrindo as asas! Ela é uma barata voadora! Ah, querido! Isso é muito fácil de dar um jeito! Quer ver? Aqui está! Basta uma chacoalhada! Você tecida? Prontinho! Faleceu! Já não tem mais perigo nenhum! Caramba! Eu posso até deixar aqui com você, caso aconteça de novo! Agora eu já vou, tá? Nossa, não! Espera! O quê? Quem é que vai tirar a barata daí, né? Porque ela é muito grande... Isso é muito fácil, né? Não! Sai, sai! Sai pra lá! Sai pra lá! Só jogar pela janela! Você brincalhou, né? Tô embora, viu? Foi obrigado! Precisar é só chamar, tá? Então aí, não vai não! Por quê? Fica mais um pouco! Sabe, eu sou um grande fã seu agora! Que bom! Obrigada! Eu não sabia que você tinha, assim, grandes poderes! É, muita gente não conhece meus poderes! Eu vou te seguir no Instagram! Boa! Você não quer tomar um café? Eu posso preparar alguma coisa pra você comer... É que eu tenho muita coisa pra fazer! Jogar videogame! Você gosta de jogar videogame? Não, eu até gosto! Eu posso colocar os Vincadores pra gente jogar! Ah, não! Esse eu não curto muito! Por quê? Ah, não sei! Bate, é! Também não gosto muito! Realmente, eu preciso ir! Porque tem muita gente precisando da minha ajuda! É, porque... Eu sou um pouco sozinho! Eu... Cheguei faz pouco tempo na cidade! E não tenho grandes amigos aqui ainda! Eu só estou aqui há 3, 4 anos! E aí, não deu tempo! Não deu tempo de fazer amizade! Mas se você quer, você pode ser a minha amiga! A gente pode ser os melhores amigos! Claro, se você... Não quiser me rejeitar! Não, não! Eu tenho um tempinho pra ficar com você! Mas assim, coisa rápida mesmo! Porque realmente, depois eu tenho que... Então, você vai ser minha amiga? Sim! É, vou! Você vai ser minha amiga! Que legal! Eu tenho um amigo! Ah, que legal! Acho demais! Amizade é coisa linda, né? É, sim! Vou postar uma fotinha nossa no Instagram! Tá! Vou colocar... Minha melhor amiga! É, legal! A gente pode brincar, então, com o lançador de água! Lançador de água? É, eu encho o lançador de água! Eu dou um pra você, um pra mim! E a gente brinca de lançar um no outro! Não, não, não! Isso não vai dar porque eu vou me molhar! Vai molhar todo o meu uniforme! E aí, depois eu vou! Vou pegar vento, resselhado, entendeu? Não é uma boa ideia essa brincadeira! Vamos brincar de sigo o mestre, que tal? Eu sou o mestre e eu vou te dar o comando! Supergirl, vai buscar um lanche na cidade pra mim! Não, não dá! Aí você tem que, tipo, ir, voa e, tipo, volta e você... Não, porque eu tenho outras coisas pra fazer, né? Ah, não, peraí, já sei! Se eu sair, eu nem volto mesmo! O mestre mandou que você limpe todas as minhas roupas! Não! Essa brincadeira eu não quero! Deixa eu pensar aqui... Ó, jogos! Jogos é uma coisa legal e bem tranquila, que tal? Eu amo jogos! Então, vamos jogar alguma coisa! Perfeito, a gente pode brincar de torta na cara! Não, torta na cara, não! Por quê? Por que aí você vai me sujar? Eu tenho outras coisas... Então, vai ser divertido! Agora eu entendi! O quê? Por que você não tem amigos? Já entendi! Hã? Ah, só um minutinho! Eu tenho uma ocorrência agora! Infelizmente, eu realmente vou ter que... Não vai dar pra ficar! Ah, não! Eu preciso salvar o mundo! O que é isso? Eu não sabia! O que foi? Eu não sabia! Mas o que foi? Você disse que ficaria para ser meu amigo! Sim, eu ficaria! E aí você já tá tentando arrumar uma desculpa pra você ir embora? Não é desculpa! Olha, eu tenho que salvar a Virgem Grandópolis! Por favor, fique em mais um pouco! Realmente sinto muito! Eu não posso ficar... Isso! Peres escorrendo! Talvez eu volte outro dia, entendeu? Mas agora eu realmente não posso ficar! Eu tenho que ir! Tchau! O que é isso? Calma! Então, me leve com você! Não! Se você não pode ficar, eu posso ir com você e posso te ajudar nessas missões! Você não vai ser nada útil se você for comigo, entendeu? E aí você pode até me atrapalhar! Pode contar comigo! Lembra que eu sou grande fã? Eu vou pra somar! Deixa eu ir! 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 Tá! Tá bom! Tá? Tá! Você deixou? Deixo! Nós somos milhares amigos! Mas a gente vai voando, tá? Então eu acho que você tem que segurar voando! A gente vai voando até... Aparecei rápido! Então você vai segurar... Não, não, não! Eu não vou! Por quê? Eu tenho medo de altura! Ah, que pena! Então eu vou mesmo assim, tá? Não, não, não! Segura aí na capinha! É, isso é perigoso! De repente você pode me ajudar a superar o meu medo! Tá, é... É que é assim, né? Comigo você tá sempre seguro! Obrigado! Explode decidido! Vou voar com você! Nossa, foi rápido, hein? Foi mais rápido do que eu imagino... O que é isso? Você não vai me levar? Mas eu não... Um, dois, três e... Já! Pega! Pega, super girl! Ó, não! Aqui eu preciso da mão pra poder subir, entendeu? Tá! Então você pode segurar... Segura aqui? Não, a mão eu vou usar pra subir! Pra subir! Isso! Aí você pode segurar aqui na cintura, assim, tá? E aí, aqui pra ficar mais tranquilo! Não, porque a mão eu vou precisar... Aí eu subo junto! Você tá me atrapalhando! O quê? Segura aí que eu vou voar, hein? Tá bom! Um, dois, três e... Assim, super girl acabou levando Gabriels em sua importante missão! Me segura! Tô segurando! Não deixa eu cair não, tá bom? Tá! Eu não quero... Ela soltou, Rafa! Tudo bem aí? Ai! Eu tô com um pouco de medo, viu? É, você tá meio pesado, atrapalhando um pouco! Você se mexe muito! Tem como você se mexer menos? Olha aí, ó! Ó, ó! Quase eu caio, gente! Você não pode me atrapalhar, viu? Não, não vou atrapalhar! Eu vou te ajudar, lembra? Eu sou amigo! Eu sou seu melhor amigo! E tá sendo uma honra poder participar dessa missão com você, viu? Tá, só não atrapalha! Qual que é a nossa missão? Uma ponte na cidade quebrou! Os populares não estão conseguindo atravessar a ponte! Eu tenho que ajudá-los! Ah, é? Aham! Eita! Coisa grave, hein? É, é assim! Ah, olha a ponte ali! Ah, ali! Ah! Pronto, pronto! Pode me soltar! Sim, você tá no chão! Solta! Nossa! Ai, ai, ai! Olha lá! E agora? O que a gente vai fazer? É, a ponte caiu mesmo, hein? Nossa, caiu feio a ponte, hein? É... Como é que os populosos vão passar? Ó, você tem que ficar quietinho, não pode me atrapalhar! Dá licença, deixa eu analisar! Não, eu não quero atrapalhar ainda! Olha, gente, agora... Não, você tá na minha frente! Como é que vamos fazer aqui, hein? Eu preciso analisar! Oi? Eu preciso olhar pra ver se tá tudo certo, né? Deixa eu ver... Distância, certo... Gente, atenção! Queridos populosos, não se preocupem! A Supergirl está aqui para salvá-los! Ela é demais, ela é demais! Eles se amam, hein? Pior que eu não faço ideia do que eu vou fazer pra reestruturar essa ponte! Não faz ideia, não... Atenção, pessoal! É melhor se preocuparem! Ela não tem ideia do que está fazendo! Desde sempre eu chamei ela de inútil! Não, que isso? Você não pode falar essas coisas pra... Pessoal, pessoal, não se preocupem! Eu sei muito bem o que eu tô fazendo e eu vou salvar vocês! Eu vou salvar sim! Ela não vai salvar, ela é demais! Pessoal, ela é minha melhor amiga! Escuta, olha pra mim! Você está me atrapalhando, entendeu? Você está quase me empurrando aqui da ponte! Vontade não me falta! Mas você está me atrapalhando! Você não pode ficar fazendo bagunço, fazendo essas coisas aqui! Tá! Você tem que ficar quieto! Quietinho! Me desculpe, Supergirl! Eu vou ficar quieto que nem madeira! Isso! Ei! Peraí! Eu acho que você me deu uma boa ideia! Supergirl, usando sua inteligência, conseguiu improvisar uma ponte para salvar a população! Ai, peraí, peraí, pessoal! Ai! Poxa, Gabrielius! Que ótimo! Que sensacional! E eu que pensei que você fosse ser completamente inútil nessa missão! Mas até que você foi útil! É bom, sabe por quê? Porque talvez eu possa levar você para todas as missões! Afinal de contas, nunca se sabe quando eu posso precisar de alguma coisa como essa, por exemplo, de você ser a ponte! Foi maravilhoso! Parabéns! Não, para todas as missões, não! Não, sim! Não, melhor não! Sim, só os amigos, lembra? Eu posso te atrapalhar! Não, vem, vem! Vem!